Gente, perfuração de mamilo, já viu isso daí? Hoje aqui no programa do Zemaro nós vamos mostrar alguma fazendo, tá? Jonathan, ele que é o perfurador aqui, como é que é esse esquema aí? Mete a marreta? Como que faz a perfuração? Não, não, vai ser com cateter descartável. Mas é prego? Cadê a foice que você faz? Como que é? A agulha tá aqui, essa daqui, ó. Ó, esse negócio aqui, tudo coisa descartável, tá gente? Bonitinho, não tem perigo nenhuma de contaminação. E... ou o Rafa que vai filmar, vai filmar não, o Rafa que vai furar. Rafa, peraí, vem aqui perto, vamos pegar lá. Rafa, conta pra gente, o que um cara tem na cabeça pra querer furar o mamilo? Não sei também, cara. Seus cinco minutos o cara vai fazer, eu não tenho nada a ver com isso, gente. Vamos que vamos. Gente, continuando aqui com a perfuração do mamilo do Rafa, aqui que você tá vendo só pela internet, tá o seguinte, o Rafa tá sentando ali, eu vou ficar olhando pra parede, que eu não gosto de ver essas coisas, mas eu acho que a filmadora vai pegar, vamos ver se eu miro no alvo lá pra pegar. Vamos ver o que ele tá fazendo. O que que você tá fazendo? Limpando? Eu tô fazendo engeneração no local com álcool 70. Porque se você não tomar banho, essas coisas, você que tem que limpar. Não, eu não tomo banho, ele é corpo. E esses pelos aí, você não tem que raspar? Não, não, não precisa. Ah, precisa sim, vamos raspar aí. Não precisa. Ele gosta de alma peluda, ó. Verdade. Ô, Rafa, a mamãe deixou fazer isso? Ela nem sabe, ela vai ver. Vai ver no vídeo aí, ó. Gente, não tente fazer isso daí em casa. As coisas que o Jôno tá usando aqui é tudo material, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tudo material esterilizado, as tesouras esterilizadas, ele cobriu ali pra não ter infecção, todas essas coisas aí, tá? O Jôno, tá, tem como numa tacada só você furar os dois mamilos? Não tem, eu só tenho duas mãos só. E se você der uma, ele não aguentar o tranco, a outra vai ter que ser no grito? Aí, eu acho que ele não vai fazer a outra não, sem não aguentar. Eu vou dar muita risada. Gente, medindo com o paquímetro. O que que você tá medindo aí? A distância pra quê? Pra furar igual ou o que que é? A distância da joia pra furar, ficar tudo na mesma medida certinho. Mas você vai furar, não é só o bico do mamilo dele, você vai furar por fora também? Então, eu medi o tamanho da joia agora, e agora eu venho aqui pra ficar certinho. Então, mas não é só o bico que você vai furar, você vai furar mais coisa, então? Não, eu vou pegar mais um pouco de pele, porque só furar o bico aí acaba espelindo a joia. Se ele fosse mulher e tivesse aqueles bicão, não precisava fazer isso? Não, não, não precisava. Só no mamilo masculino a gente usa o paquímetro, porque a mulher tem o mamilo de filha preta maior que o homem, né? Gente, curiosidade, eu não sabia disso, nunca tinha parado pra pensar, né? Olha que legal. Mas vamos lá. Jonathan, Rafael, vai fazer mesmo? Vamos. Eu tô olhando pra parede. Tchau, gente. Tchau. 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 Música Pode chorar que dá mais tempo Música Pô, fica assim, velho Gente, eu vou te tocar aqui Música Música Deita a cabeça, deita a cabeça Música Não, levanta e é pior Música 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 Mas a jóia já é a perfuração. Olha a minha mulher, tanto faz. Isso, olha a minha mulher, tanto faz. Vamos mandar ver então. Ele quer furar o outro, vamos lá ver. Assim, daquele idioma, frapa, né, meu irmão, na hora de sair, ele era doido pra caralho, não imagino eu. Tchau, tchau. Tem certeza que eu acho que você vai levantar, não sei se a gente vai ficar mudando tudo assim. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Levanta, por favor, não levanta. Vai. Ah, porra. Ah, porra. Ah, porra. Ah, porra. 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 Cara, o Jonas funciona bem melhor do que o cara aqui do meu. Ah, cara. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. É pano, esse é pano, cara. Acho que é mais fácil furar a cabeça daqui pra cá, velho. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.